Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Rosi Mieco. Sou Fernando Henrique. E hoje estamos no Mercadão de São Paulo pra mostrar pra vocês. Vocês viram no outro vídeo o Mercadão de Pós de Calda e aqui de São Paulo é muito maior. Pra estacionar aqui, primeira hora dentro, R$25,00, as demais R$5,00. A gente deixou na rua, que era R$20,00 a primeira hora. Na rua não, no estacionamento da rua. E aqui vocês vão ver um pouquinho daqui. Gente, é muito maior, né? E tem também aqui que você acha de tudo. Mas é por causa do tamanho da cidade também, né? Ó, aqui tem mate. É a mate que na... Ó, gente, lá eu achei um absurdo. Lá na Baixada Santista, você não acha nos mercados. Os erva-mate. O Fernando tá querendo ir nas frutas. Já na banca que ele sempre compra. Gente, aqui você acha de tudo. Bom dia, na fruta, querido. Tudo bem? Cara, não sei o que você compra, não é amor? Deixa eu ser gentil. Peço favor. Amor. Não era isso aí? Gente, a gente tá aqui na barraca do Juca. E vamos provar aqui as frutinhas dele. Fica melhor assim, tá? Ah, legal. Obrigada. Essa daqui pra mim, na minha opinião, é uma das melhores, tá? Mandarino espanhol. Obrigada. Gente, olha o colorido dessas frutas. É mais caro, é mais caro. Mas são todas boas. O Fernando já tá escolhendo ali. Vamos levar a tâmara. O Mercadão foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933 e foi projetado pelo engenheiro Felisberto Rancini, também responsável pelo Teatro Municipal e pela Piracoteca. Inicialmente, sua função foi de armazém de pólvoras e munições. Possui 12.600 metros quadrados e abriga mais de 1.500 funcionários, movimentando cerca de 350 toneladas de alimentos e recebendo semanalmente cerca de 50 mil pessoas. Gente, compramos aqui as frutinhas, que são uma delícia e provamos um monte, né, amor? Que bom. Que bom. Verdade. As frutas aqui são muito boas, gente. Muito mesmo, né, amor? Muito, muito boas. E muito caras. Muito caras. Gente, olha a sacolinha que a gente pegou. Saiu 670 reais. Olha o tamanho da sacolinha. Ser tão sincero, você que compra as mangas aí, você fala que vende baratinho, os atemóis de vocês aí, tudo baratinho, chega aqui no sudeste, tudo caro, não é, amor? É absurdamente caro. Absurdamente caro. Olha lá, duas sacolinhas de fruta. É uma delícia, né, amor? É, muito bom. Já até almocei, tanto que eu peguei a amostra grá, gente. Tem bastante carne de porco pra comprar. Muito bom. Tem bacalhau também. Gente, tem tripa. Linguiça. Só que o bacalhau aqui, gente, também é muito caro. Tem pimenta, azeitona. A raca das frutas que a gente comprou, eles entregam. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá, gente? Os dados, caso vocês queiram pedir. Muito boa mesmo as frutas. E eu comprei tâmara, que eu tava morta de vontade. Bacalhau, vale a pena comprar aqui no Mercadão também. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Vários tipos de queijo. Ah, é verdade. Ela falou uma coisa que tem muito azeite por aqui também, gente. Bom, aqui no Mercadão você vai encontrar de tudo. Bom dia. Você vai encontrar de tudo. Salão, milho de tudo quanto é tipo. Pimenta do reino, cor, ervas finas. Só que assim, né, gente? Depois desse preço das frutas, eu não sou mais louca de pedir nada pro Fernando comprar aqui, né? Tem doce também, ó. Canudinho, amor. Olha a cara do menino quando viu o canudinho. Vamos, meu patrão? Vamos. Amor, faz cara de feliz com o canudinho. Gente, o Fernando fica feliz com esse canudinho. Agora tá vendo azeite. Beijo, tempero. Ó, gente, tem pertences pra feijoada. Você encontra tudo aqui no Mercadão. Gente, o doce de leite foi mais em conta. Foi 49, né, amor? Azeite, né? Porque deu tudo 70 reais, então 400 gramas do doce de leite foi a diferença aí. Deixando os dados aí da barraca na descrição do vídeo. Pedida, gente. Bom dia. Que tem peixe, gente. Bebidas. Ostra. Olha, gente, mais peixe. Gente, nesse passeio, a gente não comeu o famoso pastel de bacalhau, porque a gente tava indo pra casa da minha mãe almoçar. Mas, também é uma super dica, vale muito a pena, e o sanduíche de mortadela. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio, nossas dicas aí, que é um supermercadão. Deixe seu like, se inscreva neste canal, caso você não seja inscrito. Se der também, gente, passa lá pra conhecer o meu clube de canais. E, se você achou que super valeu, deixe sua contribuição aí no coraçãozinho. Beijos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.